Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos. E o vídeo de hoje é um vídeo do estilo que vocês gostam bastante, que é especial aí, favoritos do mês, e especial produtos de limpeza. Eu confesso que eu amo experimentar coisinhas novas, então assim, eu amo esse tipo de vídeo, eu gosto de assistir de outras pessoas, né, pra eu pegar dicas, e eu gosto de gravar também e dar as minhas dicas pra vocês. E eu sei que vocês gostam bastante, faz tempo, né, que eu não gravo esse vídeo, porque não é toda hora que eu vou ter produto pra ficar mostrando, né, e aí eu tenho que acumular alguns aí, pra eu poder fazer um vídeo, né, sobre isso, né, não tem como vir aqui gravar às vezes falando um produto ou outro. Eu acabo às vezes dando dicas nos vlogs, eu acabo dando uma diquinha ou outra, mas hoje eu juntei todos os produtos que eu tenho usado nesse mês, né, que na verdade eu já tô usando há algum tempo já, e vou mostrar pra vocês hoje, vou pedir pra vocês deixarem um like e também se inscreverem no canal, isso é muito importante, né, e vou começar com o que eu já mostrei aqui em algum vlog de faxina, em algum momento eu já mostrei, mas eu nunca indiquei aqui pra vocês ainda, que é o cristal rosa, que é uma pastinha, gente, isso daqui, pra lavar as cubas da cozinha, sabe, as cubas de inox, deixa a cuba brilhando, e aí eu uso pra lavar a torneira daqui da lavanderia também, que é uma torneira também de prateada, né, de inox também, e aí eu uso, e isso aqui dura muito, eu vou abrir pra vocês verem, que eu tô com esse pote aqui faz uns dois meses já, e eu ando usando, eu comprei, eu mostrei num vlog de faxina do banheiro, que eu comprei pra tirar umas marquinhas que estavam no meu rejunte do banheiro, que o Sif não tinha conseguido tirar, e aí eu comprei isso aqui achando que ia tirar, mas pra isso não serviu muito, sabe, uma certa dificuldade de abrir esse pote. Aí, e olha aqui, gente, dois meses do produto, e olha o tanto só que eu usei, que eu tô usando só pra lavar as cubas aqui, rende muito, e ele é num... parece uma pastinha com uma areinha, sabe? Vou ver se consigo mostrar pra vocês, ó, ele parece uma areinha mesmo. E isso aqui pra lavar as cubas, maravilhoso, né? Eu sei que a cuba vai ficando meio feinha, né, com o tempo, então, super aprovado, e o preço, né, gente, eu paguei 4 reais nesse potinho de 500 gramas, sabe? Então, assim, uma pastinha aí, mais barato que Sif, né, porque Sif é um produto caro. Eu gosto bastante do Sif, sabe, acho que o Sif, pra limpar o rejunte, por exemplo, ele é muito bom. É que a lanchinha específica que eu tava no banheiro, ele não tava tirando, mas eu consegui tirar. Já deixei cloro lá agindo um pouquinho, e aí saiu, mas assim, eu acho que um substitui o outro, mas pra quem usa, de repente, o Sif só pra limpar as cubas e limpar a torneira, dá pra substituir tranquilo por esse daqui, e aí ele economiza, porque é mais em conta. Agora, o próximo favorito, gente, que inclusive foi indicação de vocês, eu já uso, na verdade, esse produto, mas eu usava numa outra fragrância, fragrância, e vocês me indicaram outras, e eu comprei, e assim, eu tô amando tanto que eu não uso nem o outro que eu usava, que é o Koala, de bambu, e o de alecrim. O meu preferido é o de bambu, me conta aí qual a fragrância preferida de vocês aí que já usam esse produto, e se você nunca usou, gente, pelo amor de Deus, usa. É um negocinho muito bom, muito bom mesmo. Eu, inclusive, num próximo vídeo de vlog, assim, eu vou fazer pra vocês uma misturinha que eu descobri pra limpar o meu porcelanato, que, olha, o Thiago chegou do trabalho esses dias falando Ká, o que você fez no chão? Aí eu falei, por quê, né? Já fiquei, o que será que eu fiz, né? Aí ele falou assim, não, porque o chão tá igualzinho quando a gente comprou, sabe? Tava super brilhante, sem nenhuma marquinha, a gente tava andando e não tava deixando marca, porque o porcelanato polido, gente, quem tem aí sabe como que ele é, assim, fácil de marcar, né? Qualquer coisinha fica marcado. E essa misturinha que eu fiz, gente, o chão fica impecável, sabe? Mas eu vou deixar pra mostrar pra vocês em outro vídeo aí, num vídeo de vlog. E foi usando a minha fragrancinha preferida aí, que nesse dia que eu fiz eu usei o de alecrim, que é muito bom, mas o de bambu ganhou meu coração, sabe? Porque é um cheirinho gostoso demais, sabe? E o cheirinho fica na casa, né? Então eu uso isso daqui, depois que o chão tá limpinho e tudo, eu passo isso daqui pra dar perfume. Pra perfumar o banheiro isso daqui é uma beleza, você coloca, tipo, um pedacinho de papel higiênico ou uma bolinha de algodão e coloca umas gotinhas disso e coloca na lixeirinha. A lixeirinha limpa, tá, gente? Porque senão não vai adiantar nada, vai ficar ali um mau cheiro aromatizado de bambu, que não vai ficar legal. Mas deixa o banheiro super perfumado, sabe? O rolinho de papel higiênico, você pode pegar e pingar umas gotinhas na partinha interna do rolinho, que aí ele vai ficar exalando o cheirinho do banheiro também ali, o banheiro vai ficar cheiroso também. E eu sempre uso tapetinho no banheiro, né? Eu dou umas gotinhas assim, sabe? Pingo umas gotinhas no tapete do banheiro também, que deixa o banheiro super perfumado e é um perfume que não acaba rápido, sabe? Então eu gosto bastante, já quero experimentar outros, então me deem dicas aí de outros cheirinhos. Esses daqui não poderiam ficar de fora da minha lista de hoje, porque assim, eu uso demais. E aguardem que num vlog aí de faxina eu vou mostrar pra vocês a misturinha que eu ando fazendo aí, que ó, sucesso. E agora, seguindo a mesma linha aí de deixar a casa perfumada, porque assim, quem me acompanha sabe que eu gosto, né? Tô sempre usando produtinhos assim, de tomada, eu gosto de deixar a casa perfumada, sabe? Inclusive esse daqui poderia até entrar na lista de hoje. Eu acho que eu nunca falei dele, assim, de dando dica dele mesmo. Ele é, na verdade, ele é da Airwick e você compra, quando compra a primeira vez, ele vem numa caixa, esse aparelhinho da tomada e aí ele vem uma fragrância, né? Que é esse vidrinho aqui e depois você só compra o refil. Gente, eu tenho um em cada cômodo aqui de casa. Isso daqui deixa a casa muito perfumada, sabe? E você consegue controlar a intensidade que você quer, né? Quanto maior a gotinha aqui que você tá selecionando, mais perfume vai exalar, né? Mas vai acabar mais rápido também, então... Eu sempre uso assim, ó, no baixinho, porque ele deixa um cheirinho agradável e sem deixar enjoativo, sabe? E ainda não consome tanto negocinho, né? Então assim, eu costumo usar um negocinho desse aqui, dura mais ou menos uns 40, 45 dias aqui em casa. E eu tiro da tomada na hora de dormir, tá? Assim, o do quarto eu tiro porque eu tenho sinusite, né? Sinusite e rinite, então assim, no quarto o cheiro muito forte, né? Acaba me prejudicando, mas assim, no restante da casa eu também tiro, né? Porque não faz sentido eu estar no quarto, dormindo a noite toda lá. E o negócio ligado na sala aqui deixa uma sala cheirosa pra ninguém. Então eu tiro da tomada e quando eu acordo a gente sai devolvendo ali tudo na tomada de novo, bem rapidinho, e rapidinho já tá cheirosinho de novo. É coisa de 10 minutos o cheiro já incendiou tudo de novo a casa, então é super válido. E nessa linha aí de perfumar a casa, eu vou dar a dica pra vocês desse desinfetante. Eu gosto muito dessa linha do Veja, que é uma linha de óleos, né? Com óleos essenciais, que também, gente, é uma linha que assim, não é aquele desinfetante que você passa e o negócio já, dali 5 minutos, evapora o cheiro e você não sente mais o cheiro, não. É um cheirinho que dura, exatamente por ser óleo. Que eu acredito que seja o mesmo sentido do koala. O koala, ele não é líquido líquido, né? Se você pôr na mão, você vai sentir ali que ele é meio oleosinho, né? Então eu acho que isso que faz o cheiro ficar mais concentrado, sabe? E o cheiro não evaporar tão rápido. E eu sempre uso dessa linha aqui, o de lírio com chá verde. Lírio branco com chá verde, que sim, é a minha fragrância preferida, sabe? Só que esse mês eu fui comprar e não tinha. E aí eu comprei esse daqui, que esse daqui é de framboesa com amora. E ele é, gente, muito cheiroso. Não é enjoativo, tá? Eu achei que ia ser enjoativo por ser de frutas, né? Achei que ia ser muito doce. Mas não é. Um perfume gostoso, sabe? Aquele perfume que deixa a casa bem confortável, aconchegante. Eu gostei bastante dele. E aí eu comprei esse vidrinho menorzinho, que é de 1 litro. Que era pra testar, né? Caso eu não gostasse. Então, porque o de lírio branco com chá verde, gente, eu compro o vidro grandão, sabe? Eu compro, se eu não me engano, o vidro é de 2 litros, 2 litros e meio, não lembro. Mas eu compro dele, porque eu sei que eu gosto e ele dura, gente, ó. Pra vocês terem ideia, esse ano eu comprei um frasco desse grandão de lírio branco com chá verde. E agora, no fim do ano, né, na compra de dezembro, que eu comprei esse daqui. Então, assim, o outro durou o ano inteiro, sabe? Eu acho que dura muito, porque eu não uso também, assim, em exagero. Aliás, é produto de limpeza nenhum, gente, eu uso em exagero. Porque produto de limpeza é um negócio caro. Então, assim, eu uso de maneira consciente. Uso só a quantidade que precisa mesmo. Pra não ficar desperdiçando produto, né? Porque dinheiro não tá dando em árvore. Então, esse daqui, pra mim, vai durar horrores. Agora, se o outro tem 2 litros e durou o ano inteiro, esse daqui eu vou ter que repor lá pro meio do ano que vem. Então, vai durar bastante. Ainda mais que eu não uso sempre agora, né? Eu uso também esses daqui, então acaba revezando aí. Então, ele vai durar horrores. E agora, o próximo produto e o último produto da minha lista desse vídeo é um produto novo. Eu fui no mercado, eu amo passar pato, aquele de passar no vaso sanitário, sabe? Eu gosto da pastilhinha que você gruda ali no vaso. Mas eu gosto muito daquele que você passa, sabe? Aquele líquido. E eles lançaram, gente, uma versão limitada. Infelizmente, essa marca aqui tem mania de fazer isso. Eles lançam uns negócios super cheirosos, mas pra edição limitada. Tinha um que eu usava há um tempo atrás de... Ai, gente, era um nome engraçado. Era Flores Alguma Coisa. Gente, se eu achar a fotinha na internet, eu vou postar aqui pra vocês. Pensem num negócio cheiroso. Eu não sei por que que eles tiraram, sabe? Botou edição limitada. E a mesma coisa agora. Eles lançaram esse aqui, ó. Que é a versão Amor. Tinha outros também, outras versões lá no supermercado. Eu não lembro agora quais eram as outras. Esse aqui é Primeiro Amor, na verdade, o nome. E ele é buquê de flores, então ele também é floral. E ele é muito cheiroso, gente. Muito, muito, muito cheiroso mesmo. Eu comprei o pote maior, que é o de 750ml. Porque eu tinha certeza que eu ia gostar desses daqui. Porque essa linha Pato aqui, quando eles lançam essa edição limitada, a gente compra. Compra porque vale a pena, sabe? Olha que delícia. O banheiro fica num cheiro muito gostoso, sabe? E sem contar que isso aqui ajuda a manter o vaso bem limpinho ali, entre uma faxina e outra, né? E isso é maravilhoso pra gente, né? A gente não tem que ficar sofrendo ali, esfregando o vaso toda hora. Então, assim, eu acho que super vale a pena. E não custou caro também. Eu paguei por ser lançamento e por ser um vidro grandão. E eu achei que ia talvez ser um preço mais alto. Porque, se eu não me engano, os outros, quando lançou, era bem raro. Mas eu paguei R$17,00 nesse frasco. E é aquele negócio que eu tô falando pra vocês, gente. Eu uso o produto de maneira consciente. Então, esse frasco aqui vai durar mais de um mês. Então, eu acho que super vale a pena, né? Porque eu sei que tem muita gente que não gasta com produtos de limpeza porque acha um gasto desnecessário. Mas eu acho, assim, se você usar de maneira consciente, seu produto de maneira consciente... Hoje eu tô que tô enrolando a língua. Você consegue economizar, sabe? Não precisa de você usar um desse por mês. Eu não compro. Quem me acompanha aqui e já viu compras do mês, sabe do que eu tô falando. Eu não gasto produto de limpeza todos os meses, sabe? Não é todo mês que eu compro tudo. A única coisa que eu compro todo mês é sabão líquido de lavar roupas. Eu tô hoje com algum problema. A minha boca não tá acompanhando meu raciocínio, gente. Então, eu tô travando a língua toda hora. Eu acho que é esse fim de ano, né? O fim de ano a gente parece que fica mais acelerado, né? Não sei o que acontece. Um monte de coisa pra resolver. A colação de grau de um filho, o encerramento do outro. Aí, o primeiro emprego da Giovana que eu falei pra vocês o ano que vem, eu tô tendo que juntar um monte de papel. Então, eu acho que isso tá me deixando meia afetada. Mais do que eu já sou de normal, né? Enfim, eu compro o sabão de lavar roupa e amaciante todos os meses. O resto dos produtos aqui de casa não é todo mês que eu compro, sabe? Inclusive, o último vídeo do canal é o vídeo da resenha da lava-louças. E que vocês falaram pra mim que eu tô exagerando um pouco no produto de pôr na lava-louças, né? Que é o detergente e o secante. É porque eu tô seguindo a risca o que tá mostrando atrás da embalagem, né? E várias de vocês me falaram que eu posso diminuir bastante a quantidade ali pra fazer com que os meus produtos durem. Porque não tá durando, sabe? Um pote de lava-louças ali tá durando um mês, um mês pouquinho. E falaram pra mim que, na verdade, aquele pote dura três, quatro meses, né? Então, eu vou fazer o teste de diminuir a quantidade, tanto do detergente em pó, quanto também de reduzir a quantidade de secante que é liberado na máquina, né? Porque ela vem com um padrão de fábrica e que eu não mexi. Falaram que eu posso mudar, sabe? Eu posso colocar no mínimo e que vai secar a louça igual, vai ficar brilhante a louça igual e vai economizar. E aí o secante vai durar bastante tempo também. Então, eu vou fazer o teste e depois eu falo pra vocês. Mas eu acho que a gente tem que usar... Tudo na vida a gente tem que usar, né? De maneira consciente aí. Porque é tudo caro, né, gente? A gente não pode ficar desperdiçando, não. Eu fiquei com o dedo rosa da pastinha rosa que mostrei pra vocês. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir pra vocês, como em todos os vídeos desse tipo aqui, que eu peço pra vocês me deixarem indicação de produtos pela minha próxima ida no supermercado. Eu procurar o produtinho pra eu testar. Eu amo testar os produtos que vocês me dão de indicação, né? A prova tá aqui, ó. No mesmo dia que eu vi o comentário de vocês no vídeo. Foi um dia que eu fui no mercado e eu já logo cacei isso daqui pra ver se eu... Inclusive, minha mãe também tá usando. É que a gente influencia até o povo da família, né? Principalmente o povo da família. Então, assim... Vou pedir pra vocês deixarem pra mim um comentário de produtos novos, produtos diferentes pra eu procurar aí, pra eu testar. Pra fazer outro vídeo pra vocês e indicando pra vocês, indicando pra mais pessoas aí. E tem uma marca, inclusive, de produtos, gente, que eu tô doida pra testar. Eu tô vendo as blogueiras aí todas mostrando, né? Mas elas tão fazendo publicidade, né? Dessa... Desse produto. Quem sabe, né? Eles me notam aqui também e me mandam. Mas, assim... Uma marca sustentável. Eu acho que é Yvie o nome da marca, né? Que são cápsulas de produtos de limpeza. Uma proposta completamente diferente. Me conta aqui se vocês já ouviram falar. Se vocês já testaram. Se é bom, se não é. Eu tô pensando em comprar... É um produtinho diferenciado. Ele não vende em supermercado. Ele só vende pelo site, né? Parece que é uma assinatura que você faz. E aí você pode fazer a assinatura só uma única vez. Ou fazer a assinatura todos os meses, né? É uma... Fica a critério, né? De cada pessoa. Tô tentando aí, pensando, pesquisando bastante. Se eu vou testar, se eu não vou. E aí, né? Se eu for testar mesmo, eu vou compartilhar com vocês. Quem sabe, né? Eles me mandam o produto também. Quem sabe? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vou pedir pra vocês deixarem o like. Se inscreverem no canal, né? Nós chegamos aí nos tão esperados 10 mil. Quero fazer um vídeo comemorativo disso. Confesso pra vocês que tá meio corrido agora. E eu tô seguindo só o cronograma que eu já tinha de vídeos, né? Porque tem gente que pensa que gravar vídeo pra internet é só catar a câmera e sair gravando, né? E não é assim que funciona, né? Eu tenho todo um cronograma aí de vídeos que eu já tenho programadinhos aí pra gravar pra vocês. Mas eu quero fazer um vídeo especial de 10K, né? Mas eu queria aqui deixar o meu agradecimento, né? A cada uma de vocês que fazem parte aqui do canal. E que fizeram isso acontecer, né? Muito obrigada mesmo. E é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.